O voto das mulheres pode ser decisivo nas eleições de outubro, mas uma vez nós somos a maioria do eleitorado em Goiás. Outro destaque é o crescimento do número de novos eleitores. A campanha da justiça eleitoral animou adolescentes a tirar o título, mesmo não sendo obrigatório para eles. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. O eleitorado goiano cresceu mais do que uma Rio Verde em apenas dois anos. A cidade do sudoeste tem 250 mil habitantes e o número de eleitores aumentou 270 mil de 2020 para cá. Por razão da pandemia na eleição passada, 2020, deve ter tido algum represamento, porque de 2018 para 2020 cresceu um pouco menos do que agora. Então, devia ter alguma reprimenda ali. Tem a questão do cenário político, a disputa está muito acalorada, se fala muito, então isso atrai o eleitor para ver a sua situação eleitoral. Outro fator que certamente contribuiu para o aumento foi a adesão dos adolescentes ao processo eleitoral. O número de eleitores com menos de 18 anos subiu de 33 mil para 61 mil, um acréscimo de 85%. Tivemos campanhas, fomos a escolas, colégios, motivando o jovem a se alistar e ele acaba chegando em casa e acaba divulgando isso também e contribui para que todos compareçam e regularizem essa situação junto ao juízo eleitoral. A molecada parece ter contagiado os adultos. Em todas as faixas etárias, o aumento de eleitores foi expressivo. Goiás tem hoje 514 mil pessoas com idade entre 60 e 70 anos aptas a votar. Mas o grosso do eleitorado fica na faixa entre 45 e 59 anos, 1 milhão e 200 mil pessoas. 1 milhão tem entre 35 e 44 anos e outro milhão na casa dos 25 e 34 anos. 635 mil têm idade entre 18 e 24 anos. O eleitorado goiano é de 4 milhões e 870 mil pessoas e a maior parte é mulher. São 240 mil eleitoras a mais do que eleitores. Mais ou menos a mesma proporção da população do Estado. 1 milhão e 300 mil terminaram o ensino médio. 1 milhão disseram à justiça eleitoral que não terminaram nem o ensino fundamental. 560 mil têm algum curso superior. 306 mil declararam que sabem apenas ler e escrever. E 126 mil nem isso. Admitiram que são analfabetos. Independente de qualquer coisa, todos com o título eleitoral, de papel ou digital, podem votar no dia 2 de outubro. Idade, sexo, condição social, escolaridade, não faz diferença. Cada voto vale um voto. E sobre o impacto desse novo perfil do eleitor goiano nas eleições de outubro, nós conversamos com o cientista político Guilherme Augusto Batista Carvalho, mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, Magno, Fernando, é um prazer sempre estar aqui na Record. Boa noite, Guilherme. Eu fiz questão de encerrar a matéria ali com o negócio da importância do voto, que não faz diferença se você é preto, branco, índio, japonês, se você nasceu no Oiapoque, no Chuí. Você entra na cabine e o seu voto vale um voto. A mesma coisa. Isso é maravilhoso, né? Uma das maravilhas da democracia. Exatamente. Foi, inclusive, o que os pais fundadores da democracia americana pensaram, né? Como uma forma de criar igualdade entre os cidadãos e uma sociedade profundamente desigual, inclusive em questões étnicas. E ainda bem que a gente adota esse sistema aqui no Brasil também. É, Guilherme, a gente, as mulheres são 240 mil a mais do que os homens, né? As mulheres podem definir essa eleição, inclusive, e poderíamos, inclusive, escolher votar só em mulheres. Se tivesse mulheres para ser votadas, que quase não tem, né? Muito poucas. Além disso, Fernanda... Desequilíbrio. É, a gente tem um desequilíbrio de representação. Uma vez que na Câmara dos Deputados, que é ali a representação do povo nacionalmente falando, vocês não são hoje nem 18%. Do eleitorado, sendo que, como a gente viu, em Goiás, são 53%. Inclusive, perfazendo um pouquinho a mais do que a média nacional, que é de 52,64%. Então, o eleitorado feminino em Goiás, em especial, vem crescendo bastante, mas a representatividade, em termos de voto, não vem acompanhando. Mas pode ser um fiel da balança, assim, na eleição? Na eleição para presidente da República, por exemplo, há uma preponderância de mulher de um lado mais do que de outro. Mas, assim, elas podem, aqui em Goiás, por exemplo, definir, decidir a eleição? Eu acho que sim, porque, em grande parte, uma camada do debate na ciência política, a gente vem apostando muito que essa é uma eleição do tipo de voto econômico. Ou seja, as pessoas derivam o voto a partir do que elas sentem sobre a economia. E os dados vêm mostrando para a gente, não necessariamente esse do TRE que nós vimos, mas os dados de outras pesquisas, que as mulheres, cada vez mais, são chefes de família. Os arrimos de família são as pessoas que têm passado, têm sentido a economia na pele, no dia a dia. Então, as mulheres tendem, em grande parte, tanto como chefes de família, como por passarem, serem mais sujeitas a problemas como violência doméstica, os aumentos em números de feminicídio, a serem, a cada vez mais agruparem as suas preferências votivas em torno de candidaturas que reflitam as suas preferências. O eleitorado jovem cresceu muito também, né? A molecada de 16, 17 anos levou a sério aquela campanha do governo e se engajou mesmo. O interessante, Fernanda, é que esses jovens entre 16 e 17 representam em torno de 1,37% apenas do eleitorado total no estado de Goiás. Mas a ampliação do recrutamento foi um processo muito interessante. Haja visto que o TSE vinha, e eu acompanhava isso de perto, vinha demonstrando uma extrema preocupação de que, olha, a gente vai ter talvez o menor número da história de recrutamento. Só que aí colocaram o novo fenômeno em jogo na política, que são os influencers, que foram para as redes sociais, acompanharam esses mesmos pedidos, fizeram coro e aí a gente teve inúmeros recordes. Lembrando que jovens entre 16 e 17 não são obrigados, assim como idosos, que são 4% do eleitorado. Em termos de Brasil, o aumento aí nessa faixa de 16 e 17 anos foi de 51%. É um aumento surpreendente, não esperado. E o influencer tem uma interação muito grande com o jovem, né? E o jovem também acaba influindo dentro de casa? O mais velho? Porque os mais velhos também, o pessoal acima de 70 anos, também aumentou, o número de eleitores aumentou nessa faixa etária. Em especial, a hipótese principal é que o jovem influencia muito naquelas famílias que não estão naquilo que a gente chama de voto partidário, ou seja, aquelas famílias que já pré-definem o voto em um candidato ou em outro. Mas eles influenciam muito porque, às vezes, são a primeira conexão da família com algum tipo de informação que está contida nas redes sociais e no debate público que lá ocorre. Então, os jovens podem ser importantíssimos justamente por serem esse canal de integração entre a população, que tem mais dificuldade de ter acesso a informações em tempo real, e levando opinião agregada, ajudando também as pessoas a definirem seu voto. Mudou também o grau de escolaridade do eleitorado, né? Tem uma mudança grande de 2018 para cá, por exemplo. Em 2018, a maioria se declarava ali ter um ensino fundamental, e agora é nível superior. Não, a maior parte tem o ensino médio. Ensino médio. Médio completo, isso. Desculpe, isso. O interessante, Fernanda, é porque a gente tem um aumento no grau da escolaridade, só que a gente não tem, e isso é um dos grandes problemas, a gente não tem dados da educação nacional para conseguir acompanhar essa evolução. Se essas pessoas, entre 2018 e 2022, voltaram para a escola ou não, a gente tem várias lacunas de informação nesses dados que o TRE traz que seriam importantes nós sabermos. Além disso, por exemplo, perfil de renda, isso não vem. Perfil étnico, nós também não temos. E isso é importante por quê? Seria importante? É importante para a gente entender qual é o brasileiro médio nas urnas. Aqui em Goiás, por exemplo, se eu fosse derivar, quem é o brasileiro médio? O goiano médio é mulher, ela tem escolaridade de ensino médio e provavelmente vive na região metropolitana de Goiânia ou no entorno de Brasília, que são as regiões mais populosas. Então, essa falta de informação, essas informações que nos faltam nos ajudariam a entender melhor o cenário. Guilherme, mais uma vez, obrigadíssimo por estar aqui com a gente e esclarecer esses dados aí. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês, estou sempre à disposição. Obrigada, boa noite. Obrigada. Obrigada.